prepara ai mané bora começou ta tranquilo qual o nome do cara leish7 e outro é iceman iceman é um super herói da marvel maneiro eu gostei quando eu jogava ah eu lembro do jogo tinha um jogo de luta era marvel era só marvel tinha um iceman gostava de jogar com ele o iceman e outro é e outro eu to sabendo leish7 esquisito eu vou te bagunçar vou te bagunçar fica ai esperto ninguinho que eu vou te bagunçar não fica de bobeira se não eu vou te arrasar catando aqui meu equipamento aqui uah os pessoal tão parado lá mané geralmente o pessoal assim quando eu parto pra cima assim mano eu já parto pra quebrar mané então o pessoal pode tá achando que eu tô ah o maluco tá fugindo deixa a expressão que eles quiserem mas é eu parto pra cima pra quebrar mano não tem nem pressa mano não tem nem pressa deixa eu ver o que eles tão fazendo lá eles tão juntinho lá engraçado que os caras tão juntinho mas não tão se atacando não sei não hein será que tão fazendo trutagem mano não é a primeira vez que eu entro no contra e os cara não sei se era amigo sei lá mas só sei que o maluco não vinha não mané não vou tô com pressa não mané já viu aquele detalhe já viu aquele detalhe da pressa inimiga da perfeição achei vou lá buscar logo meu equipamento completou meu equipamento filho eu já vou 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 lá buscar logo meu equipamento completou meu equipamento filho completou meu equipamento ai eu já já parto pra cima já mano ai conectou ele tá com a bateria fraca só falta esse controle me deixar na mão voltou só falta esse controle me deixar na mão agora tá tranquilo eu vou te bagunçar vou te bagunçar não vem neguinho se não vou te humilhar nem ficar tentando ó boca de jacari ó hehehehehe ui mané os cara mané os cara tão ai ó os cara deram tão sorte mané pô mané ninguém mata ninguém naquele naquele grupinho juntinho não tá dando tão sorte que os cara pararam logo do lado da minha sniper mané quer dizer vou ser obrigado a já sair matando vou ser obrigado a sair matando vou ser obrigado a sair matando ai ele tá de lança lança granada caraca lança lança mísse o que? ah eu cheguei ao meu ah tá eu cheguei ao meu destino o que? o que que eles estão fazendo lá? maluco rapá tá maluco? atirar em mim assim? sério? tá pensando que eu tenho medo de míssil mano a gente tá pensando que eu tenho medo de míssil ah ah tá tá bom hoje logo hoje hoje que eu tô afim de de trocação eles pegam a míssil e viraram ai a merda que eles fizeram aí ó ó vou até mostrar pra vocês ó pra vocês falar que eu não tô de caô ai ó fizeram merda já ó vinham aqui olha lá como é que o cara conseguiu botar a ambulância ali mané? cara os cara só faz merda mané a gente pensa que eu tô de bobeu o azulzinho tá ali não sei porque que o azulzinho não veio até agora ó leixe 7 ganhou o Iceman pô o Iceman pensei que seria o herói da da Marvel ó ó ele tá matando quem? ih rosa tá na minha o que? rosa tá na minha frente? ah vai não na minha frente não brother leva mal não os cara tá onde mané? que eu tô andando andando não tô conseguindo ver os cara que isso gente? ó o azulzinho aqui ó o azulzinho nunca bateu de frente comigo aí no Dick rosa tá ali eu vou lá bora fi sobe aí sobe aí não pula por quê? caraca a parede parece que é a parede falsa ali mano que medroso rosa comigo tem isso não filho comigo tem isso não filho tá maluco? tá pensando que eu tenho medo de lançar míssel? tu sabe que comigo não tem isso tu já tentou antes tu vai tentar de novo tá pensando que eu sou outra? qual foi? qual foi? qual foi? tá onde? tá onde? lá em cima aonde que eu não tô vendo? pô tu vai fazer? cadê esse maluco mano? cadê esse maluco? ele tá ali ele tem que tá aqui ó ah fujão foge 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 aí ó canta a parede cara o nicho não morre não caraca pensei que não ia morrer mano acabou se enfiando aí no lugar aí ó que eu nem sei onde é cadê o rosa? vou no rosa esse outro azul aí eu já vi que que é fraco mano eu gosto de olha aqui o rosa aqui olha o rosa aqui mano vem trocar eu vim trocar mano é sério ué eu vim a merda caindo ali de cima ali ué eu vim a merda caindo ali de cima ali você é um animal eu vim a merda caindo ali de cima 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 ali mais Uhul 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 X1 A minha preocupação com ele A minha pressa de matar ele Tô até fazendo manobra Uhul Tu só quer trocar Tu só quer trocar Vem a neguinho Sacanagem? Tá de sacanagem mano O cara gastou meu colete Sabe o que acontece? Não conhece É noob Pra começar a jogar agora e já queria Ficar me atirando Entendeu? Esses lancezinhos Só que o tempo tá a meu favor Olha lá Aquele pontuação ali foi em cima de mim não O que vocês acharam da ousadia deles? Comenta aí no Comenta aí nos comentários O que vocês acharam da ousadia Ó Esse mole aqui não dá pra mim Ficar subindo escada devagarzinho Entendeu? Telhadinho Bonitinho O colete é lá embaixo mano Uau! Uau! Ai! Perdi só um pouquinho de sangue Perdi só um pouquinho de sangue Perdi só um pouquinho de sangue Ô Rosinha Melhor vim de coletim Porque eu não tô de bobeira Se tu marcar vou te balear Vão tentar não Porque senão na tua testa Eu vou colar Com a minha Sniper Fica marcando bobeira Que eu vou te bagunçar Cara eu tô entendiado já Vou lá Olha o Santana O carro maneiro Que carro é esse aqui? Deixa eu ver que carro é ele Eu vou lá Vou lá com ele Bonita Parece aquele carro antigo Tipo Uau! Tem que sair daqui não? Aí Eu vou te bagunçar Uau! Entendi nada agora O rosa vai vir não? Tô achando que esse rosa aí tá Tá com lança granada Ele se plantou lá mané Ele não tá saindo Se plantou lá e não tá saindo Mas deve tá com lança granada lá Esperando brotar lá na frente dele Tá aqui ó Tá de carro ninguém Vou de fuzil Se ele tá de carro eu vou de fuzil filho Cadê ele? Tá aqui ó Se ele tá de carro A minha ousadia é tão grande nesse jogo Que eu vou encarar ele de fuzil Ele tá de carro eu vou de fuzil Aqui ó ó ó ó ó ó ó Aqui ó fuzil filho ó Fala certo mano Caraca, cala! Ih, vai matar! Ih, vai ficar nessa merda aí, mano? Levanta, pô! Ah, vou morrer de sacanagem, pô! Vou morrer! Ha! Ha! Aqui não, filho! Ele derramou a mão! Caramba, arrancou meu sangue, mano! Vou encher o sangue aqui rapidinho! Vou atrás dele! Ele trocando comigo na mão, ele viu que não vai dar pra ele! Só que ele vai buscar a bazuca agora! Cara, esses caras são tão simples de entender o raciocínio deles! Que você não precisa nem ser muito gênio pra... Pra entender, ó! Ele tá indo buscar, ele catou o fuzil agora! Olha lá! Ele tá vindo em cima! Ah, não! Vou surpreender ele! Tá vindo em cima! Ousado, hein! Gostei! Gostei, tá aqui, ó! Ó, ele aqui! Tá aqui! Só que ele tá muito rápido, ele não tá a pé! Quase a mulher tomou no pé, mano! Ui! Olé! Eu vou te bagunçar! Vou te bagunçar! Pode vir quentinho! Que hoje eu vou te humilhar! Não tenta assim, não! Pô, cara! Pelo menos o cara tem que... Vem de novo! Cato outro carro! Mentira! Cato outro carro! Tá chato já, mano! Hoje eu vou te bagunçar! Vou te bagunçar! Poxa, aí não vale, tá vendo? Nem vi! Ah, mané! Ah, mané! Ah, mané! Vacilão! Ah, vacilão! Ah, não! Tu fez uma coisa que não era pra fazer! Eu tava brincando contigo até agora! Agora tu me irritou! Aí! Agora tu me irritou! Vem! Isso aí! Isso aí! Vem vindo! Vem vindo! Vem vindo! Vem pegar! Vem pegar, filho! Vem pegar aqui, ó! Hoje eu vou te humilhar! Não fica de bobeira! Hoje eu vou te humilhar! Ai, caraca! Os caras ficam chato com isso já, hein! Pô, esse boneco... Engraçado que o boneco... O boneco da máquina... Aqui, ó! Aqui, ó! Aí, ó! Isso aí, ó! Isso aí! O boneco da máquina... O da máquina, não! Dos outros caras, cara! Eu acho engraçado! Que eles tão trocando contigo! Tu atropela! Os caras caem em pé, mané! E o tu cai, rola! E se apoia no fuzil pra levantar! Sei lá, mané! Acho que a máquina fica de bobeira! Vai pegar outro carro, ó! Ó, ó! Deixa ele pegar, irmão! Ah! Cês tão... Espantando ele! Deixa ele! Ó! Eu vou catar um! Ele vem voando, ó! Todos os movimentos dele, cara! É só o frio... Ó! Ele matou duas vezes! Podia destruir ele na bazuca aqui, mané! Quando ele viesse... Só que eu não vou usar bazuca, não, filho! Eu tenho uma coisa que ele não tem! Pô! Cês vão me perguntar o que que é, não? Ousadia, gente! Pelo amor de Deus! Ousadia! Ó! Aí vem ele, ó! Ó! Aí vem ele, ó! Ó! Aí vem ele, ó! 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 Vê se ele é bom mesmo, ó! Vê se ele é bom mesmo, ó! Vê se ele é bom mesmo, ó! Ele é bom, mané! Moleque é bom, mané! Conseguiu passar do míssil com o carro, mané! É! Tá ficando divertido, filho! A brincadeira começou agora, irmão! Muita água pra rolar ainda! Ué! Catou não? Ah! Lá em cima! Tá água ainda! Tirachá que pode! É até bom! Eu sempre falo pra vocês, cara! Quando o cara... Tu joga com pessoas apelantes assim, Gosta de pegar granada, Explodir, Passar... Atropelando com o carro! É pra você... Pro... Pro jogador é positivo, cara! Que você começar a jogar com um nego que joga bem... É que eu sempre falo, é mais fácil jogar com... Contra pessoas que sabem jogar, Do que pessoas que não sabem jogar, entendeu? Ó! Ele tá vindo de novo! Só que eu vou bagunçar no fuzil, mané! Só que eu vou fazer o seguinte... Ele é bom no carro? Vocês acham que ele é bom no carro? Comenta aí! Comenta aí se vocês acham que ele é bom no carro! Ele é bom no carro, né? Tá todo mundo achando que eu tô tomando prejuízo... Que eu tô a pé... Né? É isso aí, né? Pô, o buraco pulou muito alto aqui, hein! Só que vocês tão... Tão esquecendo um detalhe... Ele partiu pro confronto deitado no carro... É... Sentadinho no carro... No conforto do carro, né? Se eu... E se eu... Muito mais alto que eu achei que era! Mas tudo bem! E se eu partir pro carro também? Responda você... Me pergunta aí! Eu vou bagunçar... Ué, cadê o cara? Aí, o cara tá lá em cima... Eu vou bagunçar... Vou pegar só mais um pouquinho de arma aqui... Pula aí, filho! Pula aqui pra me pegar aqui! Vou pegar mais arma aqui, ó! É... É, é... Marcar bobeira comigo não, filho! Pô o cara deve estar achando assim... Pô tô com medo! Só acha que tô com medo, mano! Vai dar a volta... Ele não tem uns a dia pra me acertar de lá... Ele não tem essa habilidade... Pronto! Fuzil Fuzil tem pouco fuzil, mano Melhor catar mais um pouco de fuzil Lá vem ele, lá vem ele, lá vem o cara Lá vem um bonzão, lá vem um bonzão Lá vem um bonzão Vai ter ousadia de vir aqui Caraca, tá explodindo tudo, mano Tá explodindo tudo lá, ó Vem, filho, vem É tu Vem, filho, mete a cara aí Vem, filho, corre, corre Caraca, mentira, mano O negócio estourou como ali Mentira, mano O míssil era pra ter passado do lado O maluco é bom, é bom, é pelão É isso aí que eu sempre falo Eu não fujo não, filho Tá de míssil? Tá pensando que eu vou correr? É ruim Eu troco, sou trocador, filho Trocador tem que trocar, é lá e cá Quando ele mandar pra cá, eu tô mandando pra lá Quando ele mandar pra cá, eu tô mandando pra lá de novo Deu Trocador, filhão Não tem arma aqui não Só que eu vou trocar de pistola com a sua tábio, né Trocador A bazuca tá ali, ó Podia fazer o jogo dele, mas não faço, irmão Não faço Ele pode me ganhar essa partida aqui Que, pô Na primeira vez ele pode me ganhar sim, apelando Na segunda vez ele vai Sacrificar Sacrificar vai pra ganhar Não vai ganhar por um pouquinho de ponto Eu vou ser sincero ainda Na terceira vez ele já vai demorar pra me ganhar Na quarta ele já não vai conseguir ganhar Na sexta vez, meu irmão Eu já era, eu tô invencível Eu vou pular pelos míssil, mané Por quê? Que eu sempre falo, mané Dificuldade faz o jogador, mané Tá lá, ó Por que ele tá apelando? Porque ele não tá vendo outro jeito, filho O cara tá vendo que no chão eu sou sinistro No ar eu sou, eu sou eficaz Como é que o cara vai fazer? Só tem lança-missa ali pra me parar, mané Parou de fuzil do meu lado Quebrei Pô Veio de carro Quebrei Entendeu? Deixa ele vir Acabar a ousadia dele agora, ó Ó A ousadia dele vai acabar aqui agora, mané Deixa eu achar uma Aqui, ó Tá do meu Tá do meu lado, meu brinquedo Do meu lado Vocês querem fazer um jogo? Quer que eu faça o jogo dele? Quer que eu brinque com ele? Ele tá lá, ó Ele tá lá Posso muito bem brincar com ele, ó Não adianta Ele tá lá Vou acabar com o jogo dele agora Vamos ver se ele é bom Agora que a gente vai ver se ele é bom mesmo Tô lá, tô ganhando Tô com pressa, não Tô com pressa, não, filho Tô com pressa, não Tranquilão, ó De carro Ô, carro, ó É, lá Doze Eu tenho Eu nem sei se eu tenho Vou pegar essa doze aqui Pra não ficar na mão Tá vindo, ó Tá vindo já, ó Tá tranquilo, filho Deixa ele Pegar mais oze ali Tá lá, ó Vem de bazuca Cara, esse moleque aí é tão pato Se eu bater de frente com ele agora eu mato ele Vocês duvidam? Sado Vocês não duvidam de mim, não Sério Vocês querem que eu mato ele ou não? De frente Vocês querem que eu mato ele? Comenta aí Vocês estão achando essa partida aí Vocês estão gostando? Gostam do estilo? Aí, sabe por que eu pego bastante munição? Porque quando eu estiver no confronto lá no troca-troca Ele tá aqui, ó Essa rua aqui que vai ser o fim dele Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ó, tá vindo? Não, tá parado Tá parado Tá marcando bobeira Preciso pegar mais uma, use Só isso só que eu preciso pra ele Pra ele começar a caçar ele Use, pegar esse fuzil Achei, eu use o fuzil Só preciso pegar isso Só pra ficar com o equipamento Porque eu não gosto de ficar na hora que eu tô trocando lá Na hora que eu tô trocando lá Eu não gosto de ficar Entendeu? Ficar pegando mais arma Eu pego arma depois Pra não Quando estiver na trocação lá Não ficar Porra, tá acabando a munição Caraca, só tem Não, é várias titãs no bolso A música já diz tudo É várias titãs no bolso Quando eu te aprovar de bala É o básico Pra trocação Aí o carro tá aqui, ó Olha ele, tá vendo? Ele plantou lá, mané Ele plantou lá Ele quer que eu voa lá Agora ele tá vindo, ó Tá vindo voado, fi Tá vindo voado, ó Porra, tá vindo de olho Sai, mulher Porra, sai daí Caralho Tchau Porra, morre não Porra, pensei que não é Pensei que não é morrer, mané Três tiro Pensei que não é morrer Porra, tá maluco Tá aqui o candango Não, vou pegar de faca não Tá maluco É de Fuzil Tá fugindo, ó Tá indo buscar o fuzil agora Ó Pegou lá Tá tranquilo Vem trocar Fugindo, ó lá, mané Ele tá indo buscar o quê? Ele tá escapando, fi Isso aí, mané Isso aí Isso aí, mané Isso aí, trocador Tem trocador? É trocador mesmo? Sério? Só se for de ônibus Só se for trocador de ônibus, mané É maluco, rapá Cadê tu? Tu brota onde? Caraca Brotou longe pra caraca, mané Isso aí Vem Vem de boa Vem 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 de boa Nada Ele passou batida, mané É trocador mesmo Veteu o pé, mané Ó, ele tá catando 12 Meu irmão Todos os movimentos Vai catar o fuzil agora Vem, fi Ah, vai marcar pra mim aqui Sério No beco Bequinho Demorou Bora Eu encaro Marcar pra mim no bequinho Vem Vem, fi Dá não, mané Dá não Dá pra tu não, fi Brota aí, brota aí, brota aí Isso aí Brota e sai correndo Sai correndo Cata tua bazuca aí, mané Ué? Ué? Só da partida, fi Sucumbiu 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 Ao meu A minha estratégica, mané Estratégia Estratégia? Aí, mané Tranquilão, fi Aí, fi Não vai to